Paz do Senhor a todos, meu nome é Maicon, sou o líder da igreja do Jardim Bandeirantes e um dos líderes do setor no Alvorecer. Eu gostaria de deixar aqui uma pequena reflexão para vocês, que se encontra no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versos 17 e 18, que está escrito. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O que o profeta nos ensina aqui é que devemos nos alegrar no Senhor, não somente quando está tudo fácil na nossa vida, não somente quando estamos tendo tudo, todos os nossos bens, está certinho conosco. Ele nos ensina algo muito importante, que é nos alegrar com Deus, mesmo com a situação difícil nas nossas vidas, mesmo quando passamos por momentos de grandes tribulações e ruínas na nossa vida. Romanos 8, versículo 28, vai dizer, Ou seja, ele não está dizendo que apenas as coisas boas cooperam para o bem, não, ele está dizendo todas as coisas. Ou seja, até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, está cooperando para o nosso bem. Às vezes não entendemos certas coisas que acontecem conosco, às vezes não entendemos situações que nós vivemos no nosso dia a dia, Porém, essas coisas, elas compreendem para o nosso bem. Essas coisas, elas nos ajudam, elas podem até não nos ajudar no momento, porém lá na frente vai nos gerar aprendizado, vai nos gerar sabedoria para sabermos lidar. Ou seja, muitas vezes nós não entendemos o que estamos vivendo agora, mas lá na frente vamos dar testemunhos. O nosso testemunho pode alcançar muitas vidas, Nosso testemunho pode mudar a maneira onde as pessoas enxergam a situação que elas estão vivendo. Ou seja, o que o profeta, ele nos ensina aqui, é justamente a se alegrar no Senhor, mesmo quando tudo está errado. Sim, às vezes é difícil estar confiando em Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus 11, A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, nós não estamos vendo, às vezes nós estamos esperando algo, porém não estamos vendo nada acontecer. Estamos em nossas situações difíceis da nossa vida, porém não enxergamos nada de bom que pode mudar essa situação na nossa vida. Devemos confiar em Deus, entendermos que uma hora Deus vai mudar a nossa história. Entender que confiar em Deus, que isso que estamos passando, é totalmente por permissão de Deus. Deus, ele permite, às vezes, nós passarmos por situações difíceis. João 16, 33 vai dizer, No mundo tereis aflições, porém Jesus termina o versículo dizendo, Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está dizendo que vamos passar por momentos muito difíceis em nossas vidas, vamos passar por coisas que, às vezes, não esperamos passar, porém devemos ter bom ânimo para nossas vidas, porque Deus, Jesus, ele venceu o mundo. A Bíblia vai também nos dizer que Jesus, ele vai ser crucificado, e depois, ao terceiro dia, ele vai ressuscitar. Ou seja, Jesus, aquele que venceu o mundo, ele também venceu a morte. Deus permitiu que seu filho, ele morresse. Porém, ao terceiro dia, ele se levantou, ele se ressuscitou e venceu a morte. Ou seja, às vezes não devemos temer, porque temos ao nosso lado aquele que venceu o mundo, e também aquele que venceu a morte. Ou seja, a morte, muitas vezes, não vai chegar na nossa casa, porque Jesus, ele não permite. Jesus, só acontece alguma coisa na nossa vida se Jesus, ele permitir. E o que o profeta Abacuque, ele nos ensina, é algo muito interessante, é confiar em Deus, mesmo quando tudo está difícil na nossa vida. Confiar em Deus, é crer que Jesus, ele está no barco, mesmo quando estamos passando por uma tempestade. Confiar em Deus, é ter em mente que, às vezes, podemos estar cercados, não temos para onde sair, mas o mar, ele vai se abrir para nós passarmos. Ou seja, confiar em Deus, é enxergar uma saída, é enxergar uma saída onde não tem nenhuma possibilidade de ter uma saída naquele momento. Ou seja, o profeta, ele nos ensina algo muito importante para a vida do crente, que é justamente confiar em Deus. E o Salmo 125, ele vai dizer, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas duram para sempre. Ou seja, confiar em Deus, ainda é uma coisa muito importante, por mais que seja difícil, é algo fundamental que todo crente deve ter em sua vida. Pois, nós servimos a um Deus todo poderoso, e que muitas vezes, ele permite situações ruins chegarem na nossa vida. Porém, ele não permite a situação ruim tocar na nossa vida. Como, por exemplo, ele permitiu Daniel entrar na cova dos leões, porém, não permitiu que os leões tocassem Daniel. Ele permitiu Sadraque, Mesaque e Abednego entrar na fornalha, mas não permitiu fogo queimar eles. Ele permitiu o povo hebreu estar cercado. Ele permitiu o povo hebreu ficar sem saída, porém, ele abriu o mar vermelho e não permitiu que uma gota de água tocasse na vida daquele povo. Ou seja, muitas vezes, Deus permite alguma situação ruim, mas não permite essa situação ruim tocar em nossas vidas. Ou seja, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês nesse momento. Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Amém.